Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier e editadas pela Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa, ele é gravado, mas você pode enviar suas perguntas, solicitar esclarecimentos, enviar reclamações, sugestões, o que você quiser. Faça contato conosco através do telefone 21-3386-1400 Ou pelo WhatsApp 21-984-86-7633 Ou ainda pelo e-mail Estudo de Emmanuel, arroba, rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR Eu estou aguardando o seu contato e é muito importante que você faça esse contato conosco. E por falar nisso, eu tenho recebido algumas informações, alguns pedidos e eu não tenho respondido no ar, mas eu vou aproveitar este momento para agradecer a todos que já enviaram E neste momento falar sobre a nossa irmã Sônia Santos da Penha Ela nos enviou um e-mail e ela fala que está adorando esse nosso estudo O que é muito bom para todos nós E além disso, ela está gravando para que ela possa ouvir depois Então é importante, eu ainda não havia falado aqui diretamente É importante, você vai ter oportunidade de ouvir este programa Nas nossas reprises, no sábado às 11 horas Uma outra maneira, entrando no YouTube Seleciona Rádio Rio de Janeiro Entra na playlist e lá procura Estudos das obras de Emmanuel E vai encontrar os nossos programas gravados lá Pelo menos hoje, já temos lá 12 em condições E no site, a qualquer momento você entra no nosso site www.radiorio-de-janeiro.am.br E toda semana vai sendo atualizado Mas os quatro últimos programas estão lá disponíveis para serem ouvidos Então, a Sônia nos deu essa oportunidade de nós esclarecermos Então nós temos reprise Nos sábados, nós temos o YouTube disponível permanentemente E no site, os quatro últimos programas E uma outra solicitação que a Sônia nos faz É que as nossas referências Quando eu falo aqui João Quando eu falo aqui Paulo E cartas de Paulo Ela pergunta onde encontrar isso Então muitas pessoas devem estar com essa dúvida também Então é importante Os evangelhos, os evangelistas Eles vão, nós vamos encontrá-los sempre na Bíblia Qualquer Bíblia Ah, é Bíblia católica, é Bíblia Não adianta, é qualquer uma Porque todas elas têm a mesma essência Às vezes uma palavra um pouquinho diferente Um sentido um pouquinho diferente Mas muito mais na grafia do que realmente no conteúdo O conteúdo é o mesmo Então dá para a gente consultar qualquer Bíblia E as cartas de Paulo Elas estão disponíveis Em diversos livros editados Em qualquer livraria você encontra Até mesmo através da internet Você pode fazer a pesquisa E vão encontrar vários livros Alguns inclusive com PDF Para serem baixados E se você não quiser pegar o livro todo Se você digita na pesquisa No Google, por exemplo E digita lá Primeira carta de Paulo aos Coríntios Vai aparecer uma série de informações E ali inclusive você vai encontrar comentários Vai encontrar várias publicações Referentes ao assunto que a gente está pesquisando Tá bom? Então eu acho que com esse esclarecimento inicial Quem continuar com dúvida Escreve para nós Liga para nós E a gente vai esclarecendo E a Sônia conclui aqui Agradecendo, mandando um grande abraço para nós E nós também estamos mandando para todos vocês ouvintes E agradecendo a nossa Sônia Santos da Penha Pela sua cooperação Então vamos entrar aqui no nosso estudo E hoje nós vamos estudar A mensagem número 93 Do livro Caminho, Verdade e Vida Alegria Cristã Que nós vamos ouvir Na voz da nossa locutora Adriana Souza Alegria Cristã Mas a vossa tristeza Se converterá em alegria Jesus João, capítulo 16, versículo 20 Nas horas que precederam a agonia da cruz Os discípulos não conseguiam disfarçar a dor O desapontamento Estavam tristes Como pessoas humanas Não entendiam outras vitórias Que não fossem as da terra Mas Jesus Com vigorosa serenidade Exortava-os Na verdade, na verdade vos digo Que vós chorareis E vos lamentareis O mundo se alegrará E vós estareis tristes Mas a vossa tristeza Se converterá em alegria Através de séculos Viu-se no Evangelho Um conjunto de notícias dolorosas Um Salvador abnegado e puro Conduzido ao madeiro Destinado aos infames Discípulos debandados Perseguições sem conta Martírios E lágrimas Para todos os seguidores No entanto Essa pesada bagagem De sofrimentos Constitui os alicerces De uma vida superior Repleta de paz E alegria Essas dores Representam Auxílio de Deus A terra estéreo Dos corações humanos Chegam como adubo divino Aos sentimentos Das criaturas terrestres Para que de pântanos Desprezados Nasçam lírios De esperança Os inquietos salvadores Da política E da ciência Na crosta planetária Receitam repouso E prazer Afim de que o espírito Chore depois Por tempo indeterminado Atirado aos desvãos Sombrios Da consciência ferida Pelas atitudes criminosas Cristo porém Evidenciando Suprema sabedoria Ensinou a ordem natural Para a aquisição Das alegrias eternas Demonstrando que Fornecer caprichos Satisfeitos Sem advertência E medida As criaturas do mundo No presente Estado evolutivo É depor Substâncias perigosas Em mãos infantis Por esse motivo Reservou trabalhos E sacrifícios Aos companheiros amados Para que Se não perdessem Na ilusão E chegassem A vida real Com valioso patrimônio De estáveis edificações Eis porque A alegria cristã Não consta De prazeres Da inconsciência Mas da sublime certeza De que todas as dores São caminhos Para júbilos imortais Então como nós vimos A alegria cristã Ela começa com a tristeza Então é muito interessante Quando no evangelho de João Nós encontramos As palavras de Jesus Mas a vossa tristeza Se converterá Em alegria E esse é um tema importante Porque Vai mostrar pra nós Porque os primeiros cristãos Iam para os circos romanos Para o sacrifício Iam cantando Hinos de louvores Não é que eles Não temessem a morte Mas eles sabiam Que aquele sacrifício Não seria em vão Então hoje Nós passamos Por situações semelhantes Hoje nós não temos Mais os circos romanos Os animais Atacando a nós Cristãos Mas Costuma-se até dizer Que todo dia A gente tem que sair Para matar um leão Nas nossas lutas Pela nossa vida Pela preservação Dos nossos valores Para manutenção Das nossas famílias Da nossa sociedade Então Realmente O esforço Tem que ser grande O tempo todo Mas tudo Vai se converter Em alegria Se nós seguirmos Realmente Os ensinamentos Que Jesus Nos trouxe E a exemplificação Melhor do que nunca Que ele nos colocou Na sua vida Aqui na terra Se nós formos Ao evangelho de João No capítulo 16 Que o Emmanuel Faz aqui a referência Nós vamos encontrar Jesus Preparando os seus discípulos Para a sua partida E aí É interessante Que os próprios discípulos Não estavam entendendo E aí Em algum momento Jesus diz assim E agora vou Para aquele que me enviou Para Deus Né? Logicamente E nenhum de vós Me pergunta Para onde vais Ou seja Jesus Esperava Que as pessoas Aqueles discípulos Que estavam ao seu Entorno Que eles realmente Quisessem saber Algo mais E Ele sabia Que as pessoas De qualquer maneira Estavam Tristes E aí Ele coloca O vosso coração Se encheu De tristeza Todavia Digo-vos a verdade Que vos convém Que eu vá Porque se eu não for O Consolador Não virá a vós Mas quando eu for Vô-lo Enviarei E essa mensagem Ela é fundamental Para nós Porque ele Está aqui Comprovando Está mostrando Claramente Que ele Vai enviar Um Consolador E quem é Esse Consolador? Nós Depois Que Kardec Fez Toda A compilação Da sua obra Ditada Pelos Espíritos Ficou muito claro O Consolador É a doutrina Dos Espíritos Sem sombra De dúvida E Jesus Naquela época Ainda Complementava E João Registrou E quando ele Esse Consolador Vier Convencerá O mundo Do pecado E da justiça E do juízo Do pecado Porque não Crê em mim Todos aqueles Que não creem Em Jesus Na visão Estariam cometendo O pecado Ou seja Não estão Aceitando A verdadeira Realidade Da justiça Porque vou Para meu Pai E não Me vereis Mais Então é importante Nós entendermos Esses aspectos E do juízo Porque já o príncipe Deste mundo Está julgado Então Jesus Se desce Toda a vida espiritual E foi exatamente o que aconteceu com a doutrina dos Espíritos Esclareceu todas as parábolas de Jesus Toda a sua pregação Toda a sua exemplificação De tal maneira que Hoje nós podemos entender claramente Tudo o que aconteceu E como foi necessário E mais à frente Jesus ainda diz Indagais entre vós acerca disto que disse Um pouco e não me vereis E outra vez um pouco e vermeéis Então os discípulos ficaram cheios de dúvidas E aí Jesus conclui Na verdade, na verdade vos digo Que vós chorareis e vos lamentareis E o mundo se alegrará E vós estareis tristes Mas a vossa tristeza se converterá em alegria E foi esse trecho que o Emmanuel aproveitou para que nós pudéssemos aprofundar o estudo É claro que naquele momento É claro que naquele momento os discípulos até se dispersaram Se sentiram desamparados Então choraram, lamentaram E as pessoas que estavam em volta ali Crucificando Jesus Achando que estava tudo ótimo E eles, os discípulos, ficaram tristes Agora Jesus confirmou Essa tristeza se converterá em alegria E aí João tenta nos explicar também porquê E ele nos diz A mulher quando está para dar à luz Sente tristeza Porque é chegada a sua hora Mas depois de ter dado à luz a criança Já não se lembra da aflição Pelo prazer de haver nascido um homem no mundo As mulheres que são mães podem dizer melhor do que nunca Nós, os homens, nessa encarnação Nós não temos essa experiência Mas só de observar A gente sabe perfeitamente E é comum nós, os homens Não podermos nem assistir o parto dos filhos Porque a maioria de nós não aguenta E aí ainda vai dar trabalho para a equipe médica Que está assistindo a esposa que está dando à luz Então é um sofrimento muito grande A gente percebe As mães confirmam Mas logo em seguida Quando ela abraça seu filho Ela praticamente esquece aquela dor Então é com esse sentido Que Jesus está nos falando A dor passa e a alegria vem E assim também vai ser conosco E Jesus ainda diz E a resposta virá A resposta virá com certeza Eu estava com Jesus Deus Pai estava com Jesus E Jesus está sempre conosco E quando ele não está Nós temos o nosso chamado Espírito protetor Nosso anjo guardião Como o mais conhecido E aí nós estamos sempre amparados Nunca estamos sós E Jesus complementa Tenho vos dito isto Para que em mim tenhais paz No mundo não tereis aflições Ou melhor No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Então Jesus nos mostra Que a nossa paz Só vamos conquistá-la Na medida em que a gente Vencer o mundo O mundo material As coisas materiais E nós precisamos Aprender com Jesus Esse exemplo que ele nos deu E colocar na nossa vida No nosso dia a dia E Emmanuel Ele repete Essa mesma frase Que Jesus se expressou E João registrou De que A vossa tristeza Se converterá Em alegria E o que nós vimos Foi exatamente isso Emmanuel Regista Através do século Viu-se no evangelho Um conjunto de notícias dolorosas O salvador abnegado e puro Conduzido ao madeiro Destinado aos infames Discípulos debandados Perseguições sem conta Martírios e lágrimas Para todos os segredores Mas nós passamos Por tudo isso Vieram as dificuldades E aqueles que suportaram Hoje estão muito melhores E o Emmanuel nos lembra Essa pesada bagagem De sofrimento Constitui os alicerces De uma vida superior Repleta de paz E alegria Essas dores Representam o auxílio de Deus A terra estéreo Dos corações humanos Chegam com um adubo divino Aos sentimentos Das criaturas Para que de pântanos Desprezados Nasçam-lhe De esperança Então Nós temos que ter Esta certeza De que nada Acontece por acaso Deus nos dá Provas Nos dá Dificuldades E como foi colocado Por Emmanuel Ele está Adubando Cada um de nós Para que a gente Possa florescer Apesar de estarmos No meio de um pântano Então isso é muito interessante O lírio floresce No pântano E traz esperanças De um mundo melhor De uma vida Muito melhor E nós sabemos E o Emmanuel nos lembra Que realmente O que se prega Aqui na vida material Que o bom A paz Seria o repouso O prazer E isso A gente sabe Que depois O espírito vai chorar Porque tudo Aquele caminho fácil No final Ele não vai dar Em lugar nenhum O caminho difícil Realmente É que vai nos permitir Alcançar Uma melhoria espiritual E o Emmanuel Ainda nos lembra Atirado aos Desvãos Sombrios Da consciência Ferida Pelas atitudes Criminosas Então Esse espaço Sombrio Da nossa consciência Ele vai gritar Quando nós Retornarmos A pata espiritual E Cristo Irmãos infantis Que seus filhos Seus filhos Seus netos Passem Pelas mesmas Dificuldades Mas são exatamente Essas dificuldades Que fizeram Nós Amadurecermos E vamos Continuar Amadurecendo Na medida Em que a gente Vai Percebendo Esses esforços Que são colocados Para que nós Possamos Crescer Então Trabalhos E sacrifícios Aos companheiros Amados É o que nós Temos Para que se não Perdessem na ilusão Nós não podemos Mais ficar iludidos E podemos Chegar A vida real Com valioso Patrimônio De estáveis Edificações A edificação No bem No trabalho No serviço E aí o Emmanuel Nos conclui Eis porque A alegria Cristã Não consta De prazeres Da inconsciência Mas Da sublime Certeza De que Todas as dores São caminhos Para júbilos Imortais Então Nós precisamos Praticar Exatamente Aquilo que nos Foi mostrado Primeiro O consentimento Da nossa razão Primeiro A obediência Aos preceitos Divinos Depois A nossa Resignação Em que nós Vamos ter O consentimento Do nosso coração Primeiro A gente faz Porque entende E depois A gente faz Porque sabe Realmente Que aquilo É o bem É o bom E a gente Sente dentro De cada um De nós E com isso A gente vai Suportar As nossas Dores Nós vamos Todos Conseguir Vencer As atribuações As atribuações De Emmanuel Um programa Que estuda Os textos Do espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier